Música Boa tarde pessoal, vamos dar início então a coletiva de imprensa categoria Superbike Light Master Começamos com o quinto colocado, Alexandre Alexandre, conta como é que foi a prova de ser hoje, dia quente e muito calor Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver vendo Essa corrida foi muito difícil, como todas tem sido para mim inclusive Eu venho do ano passado numa queda que eu me machuquei muito Mas graças a Deus aos poucos a gente está conseguindo se recuperar desse trauma E a equipe está fazendo um belo trabalho na minha moto também Que é o Ricardo, a equipe Red Red Racing E estamos aí, estamos lutando, tentando chegar perto dessa turma aqui da Yakuza E do meu amigo aqui também, mineiro, você não é mineiro? Carioca, carioca E o outro carioca, seu parceiro também, né? Bom, mas estamos aí Estamos aí, Dick Vigarista está na pista E às vezes na história ele nunca ganha, né? Mas aqui nós estamos lutando para ganhar Beleza? Valeu, pessoal Obrigado, Alexandre, parabéns pela prova Sérgio Queria que você falasse também um pouco sobre a sua prova Como que estava a condição da pista Então, a prova em si foi muito boa para mim De novo, hoje foi uma prova de recuperação E na verdade eu estou muito feliz com o meu quarto lugar Eu queria também agradecer a Superbike Por dar oportunidade para a gente, Master De participar, brincar E está aqui Então, nas outras etapas eu esqueci Hoje eu queria fazer esse agradecimento Agradecer também a equipe Os meninos que ajudaram a gente Lá, os mecânicos Agradecer a minha família Meus amigos que estão aqui Apoiando Só tenho a agradecer Estou muito feliz Obrigado Obrigado, parabéns, Sérgio Luiz Queria que você falasse um pouquinho da prova Como é que foi aguentar o calor aí na pista Então, é legal A prova teve bastante acidente Então, a gente tem que dar graças a Deus Que a gente não se machucou São vários acidentes graves Sérios Inclusive, um aconteceu bem na minha frente A moto saiu voando Fiquei, assim, muito assustado Graças a Deus Ninguém se machucou aqui Eu estou me recuperando um pouco de uma gripe Não estava com condição física muito boa Mas, mesmo assim, deu para brincar bastante Deu para acelerar bastante E, mais uma vez, eu digo aqui Que o pessoal aqui é tudo amigo Fora das pistas Então, isso que é legal É uma brincadeira É uma diversão muito boa Muito obrigado Obrigado a você Nelson, segundo lugar na Master O que você tem a falar da sua corrida de hoje? Bom, o que eu tenho a falar É que coloquei muita determinação Não treinei por motivo de estratégia Falta de patrocínio Para poder poupar o pneu Eu entrei no sábado Apenas para registrar a presença Larguei da 34ª posição E acho que fiz uma corrida excelente Se não fosse a bandeira vermelha Faltando duas voltas Com certeza Com certeza estaria no primeiro Uma vez que colei no primeiro colocado O meu amigo Levi Que teve que apanhar um voo Não pode Quero agradecer também E reforçar até a fala do meu amigo Japa aqui Agradecer a organização da Superbike Por dar uma oportunidade aos titios Porque esporte não tem idade Um dia nós já fomos jovens E pretendo Estar sempre aí competindo Enquanto puder estar em cima de uma moto Eu estou acelerando Quero também reforçar o pedido Aos pretendentes já Patrocinadores Transiran, Donizete Vamos dar uma força aí Para os pilotos do Rio de Janeiro A Center Moto Que também colabora uma pontinha Mas dá para dar um reforço melhor Autocraft Que dá esse apoio E oferecer esse segundo lugar A minha filha Camila E minha esposa Neide Que eu amo muito as duas Beijo bem gostoso E até a próxima Se Deus quiser Vamos para o primeiro